TEMOS A MORAL PARA NOS PROTEGER DE NÓS MESMOS Olá meus amigos e amigas! Peraí, puta, não é esse óculos, cara. Esse óculos aqui é pra depois, depois que você gravar, você assiste com esse óculos. Não é esse, é esse. Vou falar pra você, viu? Dessa produção, viu? Falar nisso é aquelas garotas que se vão chamar pra ficar dançando aqui, ninguém chamou nada também, né? Então tudo bem. Então olha que maravilha! Temos a moral para nos proteger de nós mesmos. O que o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que nós introjetamos desde a terra, a infância, através da educação dos nossos pais, né? A convivência com nossos tios e tias, nossos avôs e avós. A sociedade criou códigos de conduta, códigos morais, né? Que voltamos àquele assunto sobre o certo e o errado, né? Então é bastante interessante porque a Virginia está fazendo essa pergunta, inclusive, né? O que você pensa sobre o certo e o errado, Alexandre? Então eu acho assim, esse certo e o errado são códigos de conduta, desde a mais a terra e a infância, que nós vamos crescendo. Eu acho que tem uma formação do indivíduo aí fundamental do zero aos 13 anos. Isso é essencial. Que os nossos pais vão dizendo, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. E vai interditando essas ações, tipo, não é certo brigar com coleguinha na escola, não é certo sacanear a professora, botar a taxinha na hora que ela for sentar na cadeira, não é certo ficar, né? Fazendo toda essa bagunça, porque hoje em dia me parece que as escolas públicas estão com certo probleminha aí de colocar essa garotada na linha, porque está uma bagunça só. E isso me entristece um pouco, porque quando eu passo por esses colégios, me parece assim, Funabem, Febem, Fundação Casa, né? Cheio de... Então esse é um ambiente onde o jovem vai aumentar o volume da cabeça, vai aprender uma série de coisas, de cidadania, valores interessantes que ele poderá levar para o resto da vida dele, né? Prática de esportes, bibliotecas, livros, leitura, cinema, teatro, dança e uma série de coisas bacanas de convivência, que vai lapidando esse material bruto que é o ser humano, transformando ele num projeto, num projeto sensível, educado, de cidadania, né? Que vai podendo ter uma visão mais crítica, né? Porque pra mim tem três estágios, você tem a baixa consciência e a média consciência e a consciência alta, que é uma consciência crítica, daquele que lê os jornais, que está antenado na interpretação dos textos, que está antenado na interpretação do que o jornal está dizendo, pra poder melhorar de fato e colocar essa sociedade no eixo, que é o que nós estamos precisando no Brasil. Já passou do tempo, eu acho que nós estamos maduros no século XXI, pra mim o século XXI é o século da cultura e da educação. Nós estamos elevando o nível de consciência pra essas transformações fundamentais que nós fizemos de sociedade. Então eu acho que é isso. O que o Freud está dizendo é que nós introjetamos esses valores e aí nós levamos esses valores pra sociedade. Quem de vocês aí na cidade de vocês já não ouviu falar, aquela menina lá, XWK? Ih, mas aquela menina lá é só pra sair. Aquela menina que está lá é só pra fazer festa. Aquela menina que está lá já saiu com todo mundo. E parece, às vezes, conversando com os garotos, assim, com as garotas, né? As garotas, às vezes, têm um tom pejorativo. Nossa, mas aquela menininha é uma piscatinha, né? Todo mundo pega ela, coisa e tal. Então, assim, a garota está exercendo o corpo dela, se ela tiver responsabilidade, também não adianta ficar grávida com 15 anos de idade. Ou pegando uma doença, isso é uma burrice, né? A liberdade vai por água abaixo. Liberdade e responsabilidade. Então eu acho que tem esses códigos éticos e morais, né? Então é muito interessante porque... E aí você percebe que as pessoas comentam isso. Aquela menininha não é pra namorar. Aquela menininha é só pra fazer bagunça. Como diziam aquela frase? Como é aquela frase? Muito interessante. Existem mulheres para namorar, né? Existem mulheres para ficar. Há mulheres úteis e mulheres para namorar. Pô, essa frase é muito complicada. Então você vai nas cidades, as pessoas comentam, as pessoas perguntam. Quem é aquele? Quem é aquela? Quem é esse? Quem é esse, né? Então fica... Parece que todo mundo sabe quem é a família. E sempre as pessoas têm histórias saborosas para contar sobre pessoas e outras que você se diverte. Coisa que não tem nas cidades grandes, porque nas cidades grandes é tudo tão rápido, as cidades são tão grandes. Milhões de pessoas, ninguém fica, né? Não tem como ficar tomando conta disso ou daquilo. Mas as empresas hoje em dia, quando vão contratar alguém, aonde elas vão? Elas vão nas redes sociais, né? Para saber quais são as postagens daquelas pessoas, o que ela posta, como que ela se porta. Então o certo e errado está aí balizando a sociedade, como nós já dissemos. E a gente introjeta esses valores, né? Então eu acho que nós temos que ter cuidado com esse certo ou errado, porque a gente pode cair no âmbito de uma coisa chamada do preconceito, né? Então a coisa do preconceito é muito complicado, porque aí você fica fazendo julgamentos a priori, sem saber a história daquela pessoa, que aí não é muito bacana, não é legal, né? E aí a Rosana, Rosana, diz o seguinte, qual a diferença entre subjetividade e objetividade? Subjetividade é aquilo que você pensa na sua cabeça. Subjetividade é aquilo que você imagina na sua cabeça. Subjetividade é aquilo que você cria na sua cabeça, né? Os gregos inventaram uma coisa fantástica. Antes de levantar uma arquitetura, vamos colocá-la no papel e depois colocá-la na objetividade. Então subjetividade é aquilo que vai dentro da sua cabeça, como fenômeno do pensamento. A objetividade é aquilo que você transforma em realidade concreta através da ação. Por exemplo, você cria uma lei subjetiva. Não pode, né? O pedestre tem o direito sob a faixa de pedestre. Então o carro tem que parar, para o pedestre. Então a subjetividade, você fala assim, como é que você respeita o pedestre? Então você cria um leis, cria códigos de certo e errado, para você poder, dentro da sociedade, ter essas ações de forma adequada. Para falar nisso, eu não posso perder o tempo, hein? O tempo como que está? Ah, está beleza, 6, 35, 35, 35, rápido pra caramba. Isso parece uma olimpíada, parece o... Como é que era aquele cara que corre? O Bolton, não sei das quantas, né? Esse aí, show de bola. Produção aqui, não tem nada em tudo, não perde nada. Está faltando as meninas dançando, coisa e tal. Que esse, para mim, é o certo, né? Para as pessoas, pode ser, para que é esse, é o objeto, para ele vir e provar. Então eu acho que é isso. Então eu acho que a subjetividade é aquilo que está dentro da tua cabeça e a objetividade é aquilo que você coloca em ação, concreta, transforma. Então isso é muito bacana. E aí tem uma outra pergunta aqui. Pô, essa aqui foi sacanagem, como a gente falou do Freud, né? Muito interessante, que é o seguinte. O Torvelinho Aristides Barbosa. Está parecendo aqueles nomes dos portugueses no passado, né? Joaquim, Lu, Santos, Pereira, Barreto, Milão, não sei o que. Vai juntando o nome de todas as famílias, né? E vai colocando tudo. Por isso eu queria mandar um abraço para Fernando Pessoa e Camões. Dois gênios da poesia e da literatura portuguesa. Então ela pergunta o seguinte. Freud era gay? Como o Freud tratou muito da questão da libido, a libido para cá, a libido para lá, a energia sexual, a pulsão sexual. Então isso foi, pô, esse Freud era mal resolvido. Esse Freud devia ser gay, um gay rustido. Freud não dizia isso, né? O que é isso? Então eu acho o seguinte. Eu não sei porque eu não convivei com o Freud. Eu não fui amigo do Freud. Essa pergunta, assim, é pertinente ao Jung. Foi um dos discípulos do Freud, depois criou o inconsciente coletivo. Mas também o Jung morreu, o Freud morreu. Então eu acho o seguinte. Agora, o que me deixa um pouco chateado hoje em dia na realidade é o seguinte. Eu acho que é a perseguição a pessoas que... Porque eu acho assim, o amor não tem cor. O amor não tem cor. O amor não tem raça. Então eu acho que essa perseguição a pessoas, por exemplo, pô, se o menino gosta do menino, se a menina gosta da menina, então eu acho que isso é uma sacanagem você ficar perseguindo. Está tendo muito caso de violência, está tendo uma homofobia aí que é horrorosa. Eu acho que se a pessoa tem uma perseguição, essa pessoa, porque ela tem uma predileção homossexual, então eu acho que essa pessoa tem algum problema psicológico. Ela precisa sanar esse problema psicológico dela, porque isso não é bacana. As pessoas amam como elas quiserem. Que direito tenho eu? Que direito temos nós de dizermos o que o outro, na liberdade dele, pode fazer com o corpo dele? Nós não temos esse direito. Ninguém tem esse direito. Nós não somos soberanos sobre a vida do outro. Isso é tirania. Então a liberdade pressupõe o respeito e a responsabilidade. Então deixa as pessoas serem felizes. Se o Freud era gay, se o Freud era casado, né? Porque todo mundo fala, opa, já tem nove e dez. Então eu acho que as pessoas têm que respeitar umas às outras, as suas escolhas, entendeu? Então pra mim, eu acho que não tem nada a ver esse papo. Eu acho que a homofobia está por fora. Então como essas violências religiosas estão por fora, e nós temos que lutar cada vez mais por uma sociedade tolerante, uma sociedade que respeita o outro, uma sociedade que respeita o diferente, e acima de tudo, cobre ações concretas do poder público, do poder político, daquele que recebeu o mandato de nós, da representação, pra fazer as coisas de forma correta. E se não dá pra fazê-las de forma correta, o que que tá faltando? Grana? Como é que resolve? Qual que é o orçamento? Então meus amigos e amigas, lá vou eu. E se não dá pra fazê-las de forma correta, eu acho que não tem nada a ver, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto